Põe, põe isso aí. Pra geral não tem nada. Nada. Não é possível. Mentira, você inventa a conta, velho. Tô esperando amanhã. 50 pontos de um litro, ali você pega um de 15 reais, é 15 reais. Prossigam para ciclomar, câmbio. Não, caiu de novo a live, velho. Três, não dá mesmo. Não, caiu de novo a live, velho. Não, caiu de novo a live. Não, caiu de novo a live. Não, caiu de novo a live. Se alguém denunciar um tumulto, posso mandar viaturas. Barulho? Isso eu consigo fazer. Caramba! Você nunca fecha uma traca? Ó! Toma! Toma! Só para te engenheir no ar! Cuidado! Dá uma fuma nele! Pega ele, que o chefe quer a cabeça do Spider-Man. Como você tá fazendo isso? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, cê sabe? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Cabe com ele de um pavento. Reforços. Pra um cara preso, fisca uns capangas leais. Gente, não é só um jeito de você. Cuidado, ele tá voando. Chefe quer sua cabeça! E aí, gente nova, essa é uma festa de arrecadação. Ajuda aí. Não, sério, eu tenho que pagar o aluguel. Você vai ter um péssimo dia, não explodê-lo. Spider-Man, acabei de ver. Essa região tá com uma onda de dinheiro falso. Falcificar dinheiro? Uma onda de extinção. Agora ela vai ser extinta. Vou meter um grande. Ele tá reduzindo nossos números. Essa vai deixar marca. Camelo voado, perfume exagerado. É, são capangas do pisc. Caramba, mano. Mais reforços. Galera, o Willy deu folga pra vocês. Palavra de escoqueiro. Você vai ter péssimo dia. Muita gente vai ter péssimo. Aí, é que é isso? Eu vou te ensinar a respeitar o suco. Aqui vai o suco mesmo. E aí, é que é isso? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Desiste agora e eu pego o Lébis. Tudo tranquilo por aqui, Yuri. Ótimo. Uma fonte de renda a menos para o Wilson Fiske pagar os advogados. Eu fiz do furtivo. Ah, a missão inteira? Eu devia fazer aqui. Eu fui fazer. O parávido tinha uma reforção. Tinha que ver. É, começou a surgir cara, 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 cara. Você dominou a base furtiva? A base não, é esse lugar que eu tive que entrar. Não, você curou com a vida cheia. Um... Um... Um, bom? Não, não. É tudo bem, Spidey. Não se preocupe. Você sabe que esse trem verdinho é uma droga, né? A Twitch já pode gravar molho aí. Eu já piquei em 15 minutos pra te ajudar. Eu já piquei em 15 minutos pra te ajudar. Soldados do Fisk, isso não é bom. O que eu tô fazendo aqui? Aqui é a missão? Ah, já liberou mais uma arma, né? As de finalização também é bom, viu? Você finaliza até os cara grandão, com um hit só. E tem umas que você faz combo. Tipo assim, uma finalização você consegue 3 de uma vez. Você vai viver em 15 minutos. Com certeza que você vai viver em 19 minutos. Você vai viver em 15 minutos. Com certeza que você vai viver em 15 minutos. Não, não é isso, não. Não lembro onde estava hoje. Estava nesse contato? E aí, pô? Está tranquilo, então. Isso aqui é para carregar mais munição, de certas armas, só. A gente vai falar com isso também, caramba. Acho que estou vendo coisas. Olha, depois vai com duas pessoas. Não, nós zerou ele. O outro, não é esse. Não, só esse aqui. Dá para colocar mais duas juntando comigo, entendeu? Ah, dois NPC. É, você é bom? Eu zerei sem um. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Esse é o que é aparecendo. É isso aí, gente. Isso aqui é o que é. Tô ficando velho pra isso. Se alguém aparecer, deve ser suicida. Tá limpo. Droga! Deve ter sido infiltrado! Preciso de um podcast novo. Verificando o ECO-1. O ECO-1 responde. Verifique em sua posição. Indo verif... E até trás. Esse foi o último. Vamos ver o que eles estão aprontando. Vitamina. Vitamina. O portátil. Não entendi muito bem o que tava rolando aqui. Será que eu consigo tirar alguma informação desse pendrive? Que legal. Quando você fizer muita missão, dá um salve, né? Um passador acabou de roubar um pendrive cheio de provas. Acho que era um pombo. Isso é normal? É época de reprodução, então não me surpreende. Acho que tem um ninho nas árvores na direção sudeste do castelo. Beleza. Vou dar uma conferida. Mas a missão de história tá fazendo também? Não. Não tô fazendo mais a segunda. É. Vai começar... É até bom você fazer a segunda, porque você já fica forte. E quando você começar a história, vai ser só a história. Aí você vai entender a história melhor. É. Foi mal aquele papo de rato com asas. Nem que a gente fizesse um trato. O que o Fisk estiver pagando vocês em Alpiste, eu pago o dobro. Essa piadinha dele é muito de utilizar, mano. Peguei um deles. Mas ele não tá com pendrive. Peguei um deles. Vamos ver no Laptop o que o pessoal do Fisk estava aprontando. Parece que estavam querendo instalar um Worm no sistema de Wi-Fi do Central Park. Isso daria a eles acesso a um monte de dados pessoais. O que é o seu parceiro? Tô vendo um par de corujões orelhudos. E mais pessoas perto de um quadro de força. Por quê? Fica de olho se alguma outra coisa acontecer. Preciso chegar naquele quadro de força antes que o upload termine. Ah, eu joguei isso aí também. Eu joguei isso aí também. Só que... Encontrei você. Só que tinha uma missão. Ei, eu achei ele! Pegue ele! Que tem um avião, sabe? Que tem um avião, sabe? Que tem um avião, sabe? E aí e aí e aí e aí e aí valeu pelo aviso A Sniper e o Pistole é bom para o silenciador, para você fazer furtivo. Pistole e Sniper, é bom fazer silenciador para fazer furtivo. Pistole e Sniper e Sniper e Sniper e Sniper. Pistole e Sniper e Sniper e Sniper e Sniper. Pistole e Sniper e Sniper e Sniper e Sniper. Pistole e Sniper e Sniper e Sniper e Sniper. e precisou chegar aí e não é que faz Stephanie dos homens do Fisk ela não se envolveria nisso se não fosse por mim e eu tô tentando derrubar a porta nós sabemos que você tá ajudando os vozes eu vi você morrendo essa não mas que a missão que você tava fazendo lá não era tão fácil não vai ter a hora que você tá ficando de frente para os cara pô tem a hora que você fica de frente para os cara de costa para os cara e eu se atirando e aí tipo assim você tem que imaginar é a arma morrer opa e aí você fez a missão de matar com as armas diferente é linda desculpa é uma emergência e aí sub Sniper 12 a gente fez a de 12 a de 12 eu colocava silenciador também E aí e aí e se espalha em acha menina combinouco e aí e aí E aí E aí e aí E tem furtiva também, eu já peguei três furtivas Olha, mano, eu tô furtiva, os caras no chão Aqui, ó, vai, fica Não, putziva, ela é legal Acabei com eles, vou ver como tá a Stephanie Muito obrigada, Spider-Man Isso foi tudo um pouco mais emocionante do que minhas noites de observação de pássaros Eu que te agradeço Seus olhos de águia impediram que um chefe de máfia preso capturasse os dados pessoais de metade da cidade Nada mal, hein? E além do mais, eu encontrei um ninho de trepadeiras azuis do Canadá quando você chutou a cara daquele homem Olha o medo, toda hora que você faz isso Quer dar uma olhada? Valeu, mas eu acho melhor ficar de olho nos passarinhos que fugiram da gaiola por enquanto Olha, só que eu não tô achando que isso daí eu treinei em jogo Não tem teletransporte, pô? Minha missão principal, cadê? Ah, liberador A missão principal tá aqui Ah, tá pra lá Nossa, fiquei só na vontade de eu sair 10-4 vai notificar uma vez que a gente tem a linha clara Ahn? Traz também um parque que a gente tem que sair Ahn Ahn Diga como ela está É um parque que a gente tem que sair É um parque que a gente tem que sair É um parque que a gente tem que sair É um parque que a gente tem que sair Atenção, unidades, informações de Uselyte em curso A gente, dirige-se a Robinson Eu sei Até que o Shocker tá envolvido nisso Acabou o preso fazendo uns corres pros demônios E eles não tão pra brincadeira. Será que querem assumir o lugar do Fiat? Isso já seria um problema, não. Tomara que não seja algo ainda pior. Você já era. Como é que ele faz isso? Sabe que o ele mostrou? Ah, adoro espalhar os valentões. Obrigado. Acho que eu vou ficar bem. Hum. Chamando todas as unidades. Temos uma tentativa de assalto a carro forte. Dirixam-se a Spanish Harlan, câmbio. Não precisa de um lugar agora, ok? Não precisa de um lugar. Ah, essa torre aí fez isso no outro também. Você lembra dela? Era perto do negócio de luta? Não, não precisa de dinheiro. Eita, abriu roupa nova lá. Eita, abriu roupa nova. 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 Pausa, ó. Aqui. Aqui, esse trem aqui tem que fazer essas linhas aqui igual, entendeu? Com essas paletas. Pra aqui! Que trem! Ah, não. Que pet. Olha lá, tá vendo? Fiz um. Tá vendo? Fiz um aqui. Tchau. 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 Tchau, mano. Tchau. Obrigado. Obrigado. Vai longe demais, mano. Acaba com as balas. Tem nível de bala e missile. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, o que é isso? Eu vou gravar a foto. Desculpa, é uma emergência. O que é que é? Não é certo, cara. Ah, completou o saco mesmo. Esse meu sósia tem talento. Esse vai precisar de uns analgésicos. E ele deixou as drogas. Tem que ter só. A polícia vai dar conta da limpeza. O Spidey falsificado deve ter ido pela outra escada de emergência. Tá no chão, mais respirando. É ele. Tá, ela salvou. Parece em gostar dele. Ou melhor, de mim. Ou melhor, é... Ai, que estranho. Foi um prazer, cidadãos. Ah, com licença. Ouvi alguém... Chama. Tá, eu não falo desse jeito. Ninguém fala desse jeito. Deixem aí. Até parece. Vamos ganhar ainda mais se levarmos você para o Sr. Fisk. Opa, calma, galera. Eu não sou o Spider-Man de verdade. É, não é mais mesmo. Hora de equilibrar esse jogo. É, mas quando você usa a minha roupa, é era dos inimigos. eu tenho um monte cuidado eu pego os armados e você o resto não não olha se quer ajudar os outros tem um abrigo festa aqui perto e aposto que todo mundo gostaria de aulas de defesa pessoal boa ideia eu tenho que admitir o lado negativo do traje o que você não tinha conseguido e eu não consegui achar isso você vê esse body field lá que era player de verdade e era jato não era esse não o body field era jato e era player de verdade eu não tenho uma batalha senão aquelas coisas são lança foguetes se esconde vou dar um jeito neles nem precisa repetir a gente fica parada na hora da pautra e aí 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 o que que você está acontecendo ia Vira e aí é e aí e aí o O que é que é isso, mano? Pode fazer qualquer carro? Cuidado comigo não? Primeira vez, já viu que eu não vou mudar a conta, sério? É isso, não dá pra fazer isso não, velho. É só você entender o movimento. Não, não dá, não. Tá assim, mano. Até mais. Atenção, agentes. Um roubo foi informado. Yuri. Esse lugar tá cheio de capangas do Fiske com um volume suspeito. Armas. Eu tô falando de armas. Óbvio. Não posso mandar uma patrulha por isso. É só um palpite, mas deve ter uma perturbação do sossego logo, logo. Ele era mais respeitado por isso. Pode anotar, quando ele sair dessa, vão puxar o saco dele mais do que nunca. Kaiber, na primeira vez que eu vi o chefe, eu pensei, sabe? O que? Que ele tá fora de boca? Muita gente pensa isso. A maioria morreu. O que esse puto é um poderoso? Ele treinou sumô no Japão. O que importa é... Beleza. Não tem como fazer isso aqui. Não tem como fazer isso aqui. Não tem como fazer isso aqui. Peso e a força. Nunca vi lutador de sumô fazendo o que o chefe faz. Bom, ele não treinou só sumô. Mas ficar perguntando demais faz mal proceder. Bíblia. verificando o Econove Se acham que ficamos fracos, vou mostrar pra eles Mentira! Ah não! Não! O que é isso? O que é isso? Mas eu sempre acerto! Por que você não morre? Estratégia! Spider-Man, todos os funcionários desse lugar alegam ter ganhado uma bolada em Atlantic City. Jeito rápido e fácil de lavar dinheiro. O Fisk deve estar guardando a grana dele lá. Se fecharmos o lugar, ele vai dançar. Vou conseguir o mandado. Eu já resolvi isso. Eu já resolvi isso. Legal! Já tinha enjoado esses outros caras. O que é isso? 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 Não, jeito. Antes que ele derrubo, eu vou te dar. Mais gente! Encontre alguém que goste de você como os campanhas do Willy Gorton de levar chute na puça e você tá feito! Eu não devia ter esse tempo da grana! Eu vou acabar com isso! O armado emcaí! O que é isso? O que é isso? Tem chance, camarada! O que é isso? Ele está se preparando! O ataque! O que é isso? 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 Não. Ohé! Prepara-se para sofrer! Foi sua sorte! Oh boy, piste dispausa! Tentar matar! Porque ele tá ganhando! E aí E aí E aí E aí e passou seu pessoal não vai mais ter problema os problemas do físico não para o que você fez é que é possível e aí o e aí o e aí o e aí o e aí é o espaço O que você fez? O que você fez? Vai, essa é de história. O que você fez? 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 Obrigado. O que você fez? Temos o direito de recusar serviço e abater qualquer criminoso. Está escrito ali na placa. Eu brilho demais, cê tá dói eu não peguei em nada Obrigada. Eu machuquei vocês? Que pena. A polícia já vem proteger vocês. 10-30, suspeitos mascarados atacando um veículo blindado. Ocorrência em curso perto do Antônia. Doce de um Ocorrência em curso A colícia em curso A camada dentro do Cove A camada dentro do Cove Wasp A camada dentro do Cove A camada dentro do Cove Eu preciso de um Não dá? Não dá, mano. O que você performou? Os demônios não são uma grande qualquer. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Atenção unidades, agentes em confronto com demônios, tiros disparados. Unidades próximas a Devil's Shelf, dirija o seu local. O que é que eu tô fazendo essas missões? Não dá, não dá, não dá. Os demônios estão ficando muito piores do que o Fisk. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. depois que eu ganhei peguei coisa com borra fiz muito secundário aqui também, tá legal ou seja? e se eles pisarem no cofre eu acabo com você beleza chefe, triplicando a segurança, os demônios não vão tocar em nada escutem, os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos já perdemos dois hoje, o chefe pode estar preso mas não significa que podem pegar as coisas dele verificando, Águia 2, tá aí? Águia 2, reportando, atento que esconderijos os demônios estão procurando? eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios atiradores por todo canto é melhor pegar eles primeiro um monte de lixo espalhado aqui um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração aquele atirador tem um guarda protegendo ele é melhor dividir para conquistar o que é isso? o que? quem tá aí? o que? quem tá aí? quién? eu tenho ele agora mesmo Vamos lá, hein? Que grande herói, todo escondidinho! Apareça agora e sua morte vai ser rápida! E aí? E aí? Que grande herói, todo escondido! Que grande herói, todo escondido! Que grande herói! Que grande herói, todo escondido! Que grande herói, todo escondido! Que grande herói! Que grande herói, todo escondido! Que grande herói! Que grande herói, todo escondido! 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 Eu continuo? Ah, tudo bem! Não sei se que eu vou cober. Vamos lá, vamos lá. Eles fecharam a frente, mas aposto que não tiveram o mesmo cuidado com esto. Calma, amor. Gente. Calma. Não dá, mas você está jogando demais, velho. Tranquilo. Está aqui. Eu não quero ver o campeão. Tá legal. Cadê essa porta trancada? Jeff, está aí? Estou me segurando muito para não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem. Está vendo um quadro de força ligado à porta? Tá. Entendi. Se sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Genial, mas eu não tenho nada com eletricidade suficiente. Tenta isso. Arma de choque. Brilhante. Os capacitores dela são justamente o que eu preciso para melhoria que pensei. Estou tirando para trás. Descem. Um pedaço. Um pedaço. Olha assim. Tenta, aromão. Gr Tenta, aromão. Se care? Usa sozrica para Moncara. Tem um cara te ajudando aí, mano. Você mira tudo para trás, é o mesmo que o Nardane. Você está mirando igual o Nardane. Você tem que tirar. Você tem que tirar isso. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto, vamos olhar de perto. Ih, paradão. Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. Não pode dar. Achei que vai ter vindo. Parece oco, né? Tem um painel oculto, igual aquele da porta. Os conduítes levam para trás. Procure outro quadro de força. Vamos ver se as lentes da minha máscara captam os conduítes. Deu certo? Não, não deve ser esse. Continua procurando. Obrigado. Eu não tinha como abrir sozinho. Ei, eu duvido que encontraria sem você. Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Duas. Ah, aqui tem. Não existe demais. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Que isso? Vê se encontra outros. Agora que sei que devo procurar arranhões... É melhor dar outra olhada. Onde mais poderia ter arranhões? Procure arranhões suspeitos em qualquer superfície, chão, paredes. Tenho que procurar arranhões no chão e na parede. Achei. Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha. Tô indo. Não dá. O elevador tá quebrado. Aguenta aí. Vou te puxar. Segundo andar. Peças enferrujadas de máquinas e ratazanas barulhentas. Cuidado. A ponte já era. Deixa comigo. Boa. Aguentou o tranco e tudo mais. Nem todo mundo só come rosquinha. Tá certo. Mais uma porta secreta. Vou tentar destravar. Me avisa se achar o quadro de força. É. Tô indo. Rapaz, pode parar a queda. Deixa eu ver se eu fudei, vou. Não, 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 não. Já é demais. Você tá atrás do Fisk há muito tempo, né? Ele é minha grande baleia branca. Eu vou viajar. Isso, isso é extremo. Igual tá assim. Acabou. Chega. Nuf, sem ser rico por último. Não adianta. Tô que você não dá conta, você começa a chorar aí pra mim. Se não fosse um quadro de força, onde eu estaria? Siga os conduítes. Eles devem te levar ao lugar certo. Já era. Isso aí, conseguiu. Ei, olha isso aqui. Nada. Tô começando a achar que o Fisk fez isso só pra me arcorrer. Olha as paredes. Tinha armas aqui. Eles não trouxeram pela porta da frente. Deve ter uma passagem em algum lugar. Olha a parede. Isso deve controlar o acesso a outra área. Os campanhas até fez que falaram de um cofre. Deve estar perto. Pode apostar. Parece um circuito duplo. Vê se encontra outro quadro de força. Claro que não fala. Fala pra pegar ele. Acabei de repetir. Fala pra pegar ele. Não, não é só a cabeça, né? Não deve ter muitos lugares pra esconder um quadro de força. Acabei de segurar isso. Vamos lá. Vamos lá. Nevejamos a mirada. e pronto você liberou o cara do avião que eu te falei liberou você tava certo Jeff um alçapão e aí você aperta o botão de ajudar e vem fica bom mano é bomba é um dois três e nem é tão assustador assim devia ser um túnel de contrabandistas e parece que ninguém limpa desde o alcapone bloco de concreto do caminho não consigo passar deixa eu ver como é de cima e aí e aí e aí ирован O boneco vovô, velho Tem espaço aqui pra tirar isso, aguenta aí Os demônios já foram, como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos Veja se consegue achar Aqui é um arsenal e tanto Ou era Olha, eles arrombaram a porta pra entrar Shhh, demônios Fica aqui Não mesmo, só vamos vencer juntos E com isso aqui Estão indo Vamos Pega eles Parados Vários caminhões Estão todos presos Estão todos presos Se protege É isso que eu tô falando Estou fazendo a minha parte Estou fazendo a minha parte Se afasta Cuidado Carregando Tá com a bola toda agora, hein? Falou o cara que descia das barras Vou imobilizar ele Vou imobilizar ele Ah! 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 Até aqui você manda bem Eu não viu nada Se afasta Vou imobilizar ele Atrás de você Tô com você Valeu Tava precisando Tava precisando Tava precisando Vá na mira Sempre na hora certa extra C Tarso Cuidado Cuidado Vamo adir ass, que se afasta Viu só? Apenas ele! Onde estamos? Estamos vencendo! Vão atirar! Me abraça! É carregando Toma de fumaça caminho Vamos utilizar ele Samba, corre Cara, esse livro não é rapado Se eu perder dois caminhões cheios de bandidos, é hora de aposentar as teias Sobraram uns demônios aqui no estaleiro, tô cercado, e aí? A coisa tá feia, esses caras vão por toda parte, vão matar alguém se eu não impedir Tô fazendo o máximo pra alcançar, mas não sei se vai dar Toma cuidado, Jeff, não faça nenhuma loucura Tô perdendo eles Aí, pessoal, cabe mais um? Aqui é sua parada Que ótimo, agora três, esse homem funciona da hora Opa O policial foi identificado como Jefferson Davis Ele sofreu ferimentos leves e deve ficar totalmente recuperado Com licença, moça, você tem autorização? Mais que você Depois da casa de leilões, o Clarim me botou na reportagem de rua Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa E os demônios Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de detê-los aumenta Nossa A gente Davis, Mary Jane Watson, Clarim diário Sem comentários Eu não te culpo Mas esses caras vão contar a história com ou sem você E eles adoram uma polêmica Qual é sua reportagem? Nenhuma Eu só escuto Tá bom Vamos lá Ela é boa Deu certo, amor? Cara, tô morto Os load estão até mais rápido A impressão minha Os load estão até mais rápido A impressão minha Tela de carregar Tela de carregar, meu Você viu que tem bala nas armas diferentes, né? As pousadas grandes Bota só dois, né? Qual é? É que tem gente que faz nada disso Aí chega ali e não tem como enfrentar o chão Eu fui, no começo eu não sabia de estranho Aí eu chegava Depois eu tive que fazer tudo Porque não tinha feito nada de nada É o último Ele deve estar na garagem municipal de Bowery e Grant Beleza Valeu, Ed Garagem municipal Bowery e Grant Sem problemas Eu acho que fica no mapa só os que você não fez Não é não? Posso perder qualquer coisa Menos o meu pendrive aranha Não deve ser tão difícil Acha um pendrive minúsculo em 30 toneladas de lixo São anos de pesquisa naquele pendrive Tudo o que eu fiz desde o ensino médio Confúcio plaza Eu bem que precisava da sabedoria dele agora Agora sim tem teleporte Não abriu nada de novo assim Eu acho que não fica Eu esqueci de ter Não abriu nada de novo Claro que tá trancado Ninguém pode roubar lixo Deve ter outro jeito de entrar Não abriu nada de novo Não abriu nada de novo Não é invasão de propriedade Se eu só pegar o que era meu, né? Tá, sem pânico Talvez ainda não tenha jogado o lixo fora Nada Beleza, hora de entrar em pânico Isso aqui moe o lixo todo Saneamento Empire, Ed falando Desculpa, mas existe alguma chance Do caminhão não tá na garagem? Claro, eu acho Deve tá em algum lugar a oeste de Chinatown Ótimo, vou pra lá agora Olha, é uma chance remota Às vezes o pessoal para pra pegar uma pizza Antes de sair Sério? Vou ver as pizzarias Sabe qual poderia ser? É, uma daquelas de família Do Jerry? Não, essa é no subúrbio Tô falando do Jerry original Ah, tá Não, eu acho que começava com o L Do Larry? Essa é na zona leste Ah, do Leo? Leo, é Pode ser essa Cara, eu adoro... Pera, acho que vi os caminhões Valeu, Ed! Deve ser algum desses caminhões Não, aqui não tá Tem que ter outro caminhão aqui Olha, é rápido, hein Over here! Taxi, taxi, taxi! Nossa, é o Spider-Man Nem sinal das minhas coisas E que cheiro horrível Ned, você é minha Única esperança Não tá aí também, né? Tem certeza de que eles estavam por aqui? Bom, devem ter trocado de caminho Devido ao comício do Osport Se fizeram a linha 35 Já estão descarregando no incinerador Incinerador? Bora Perto da ponte de Manhattan Melhor correr Sai da frente, papai Ótua! Poder Cober Pi 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 должно Pi que fez isso. As mochilas do jogo eu já peguei quase tudo, então 55, eu já peguei 33. Um incinerador, espero que não seja tarde demais. Oh oh, tem alguém em apuros. Socorro! Obrigado, Spider. Você tá bem? Tô, obrigado. Essa gangue anda aterrorizando o bairro todo nos últimos dias. Deve ter mais deles vindo por aí. Eu vou ficar de olho. Olha, se importa se eu procurar uns itens pessoais? Claro, pega tudo. Eu tenho que ir prestar queixa no incidente. Tem alguma coisa lá. Tenho que tirar essas coisas do caminho. Eu acho que é isso. Esteja aqui, esteja aqui, por favor. Isso. Faça isso. Parece que tá tudo aqui. Tomara que ainda funcione. Olha só, um protótipo antigo. É bem legal. Por que eu nunca terminei isso? Hum, acho que eu consigo fazer funcionar. Consegui. Olha, é aquele cara que acha que é o Spider-Man. Viva! Viva! Oi, pai. Tem nós da toda ação aqui. Gostou eu tomar isso, eu tenho que tomar banheiro. Fala. Rápido. Tem. Tem. Olha, é aquele cara que acha que é o Spider-Man. Oh, oh. Atoquem! Se prepara que é tamanho doente! Eu não quis acertar a milagre. Tá, bom, essa noite não tá saindo como planejado. Onde é que eu vou dormir? Eu posso tentar ir na MJ. Onde é que eu vou dormir no sofá da MJ? Aponte Williamsburg. Vamos ver. Oi, MJ, é o Peter. Será que eu podia passar a noite? Ah, isso tá muito formal. MJ, eu tava passando por aqui. Ai, essa é ridícula. Oi, MJ, já que voltamos a conversar, eu pensei que talvez... Ai, essa é patética. Por que eu tô complicando tanto? Somos só amigos, né? Todo mundo sempre dorme no sofá dos amigos. Não é esquisito nem nada. É só um sofá. O sofá da MJ. Ai, onde eu tô com a cabeça? Cosmicrado dos. Pode estar aqui no sofá. Tchau, tchau. Então, mamãe? Ai, Electronic! Tchau! O que? O que? O que? O que? O que? O que? A janela é legal, mas eu sempre tenho a sensação de que tem alguma coisa estranha rolando ali. O que é impossível? É só destruir os caras. O que é impossível? É só destruir os caras. Você pode chamar ajuda, mas o número está bloqueado. Você pode ficar no posto esperando aquela metradora do carro. Tem que usar a cabeça, né? Chega por trás e atirem ele. Não, não. Acho que conheço. Vai ser o pior modo. Isso é sua voz. Oi, Spider. Andei pensando muito em você. A gente tinha um lance legal, né? Acho que é hora de reacender a chama. Black Cat. Não me diga que ela está procurando lugares para roubar. Ela prometeu que ia largar essa vida. O que ela estava olhando? Será que tem algo diferente? Ela quer que eu encontre algo. Preciso olhar direito. Deve ter alguma pista. Ali. Um dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar a Yuri. A Felice é esperta demais para se colocar em risco assim. Deve estar desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho. Tá doidão, né? Você tá doidão? Me mata, hein, caralho. Não, a missão não acabou ainda, não, pô. É horário que me mata. Não tem problema não. Dá para salvar lá, salvou dois, salva três. O que é isso? 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 Você tem onde ficar hoje? Na verdade, não. Não tenho. Não queria pedir, mas será que tem lugar no abrigo? Claro. Pode usar o sofá do meu escritório. Obrigado, May. E aí? Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Um ano, como todos nós. Martin. Eu gostaria de informar que estou indo. Só queria avisar que vou sair da cidade. Você se encarrega. Pode contar comigo. Quanto tempo ficará fora? Eu não sei direito. Tá tudo bem. Você? É só um assunto pessoal que eu planejei há algum tempo. Mas, por favor, cuide bem daqui. Representa a minha melhor parte. Bom, então, mãos à obra. Ah, espero que o senhor Lee esteja bem. Alô? Oi, viu minha matéria? Eu vi. O Robbie deve estar bem feliz agora. É, meio que viralizou. Escuta só, o prefeito Osborne acabou de anunciar que vai com decorar o agente Davis hoje à tarde. Espera aí, o começo do Osborne não é à tarde. Gritou aí. Entendi o que ele está fazendo. É, todos já sacaram. Mas, mesmo assim, é uma coisa legal para o agente Davis e a família dele. Vou cobrir o evento. Quer vir comigo? Claro, vou sim. Fui beijo lá. Sai junto, vai entrar muito pior. Ai, é humilhante receber dinheiro da May. É humilhante receber dinheiro da May. Eu devia ir para a cidade tentar pagar a adiantada. Eu devia ir para a cidade tentar pagar a adiantada. É humilhante. É humilhante. Tá com fome? Howard? Há quanto tempo? Como é que vai o Pidge? Ele está meio tristinho hoje. Sente falta dos primos. Os últimos dias foram meio difíceis para a gente. Os donos do meu prédio lotearam ele para uso comercial. Tivemos que vir para o Festa para a gente se restabelecer. Sinto muito, cara. Os locatários de Nova York são uns babacas às vezes. Quando eles me expulsaram de casa, soltaram todos os meus pássaros. Pidge foi o único que conseguiu me encontrar. Já procurei pelos outros por todos os lugares, mas com minha perna ruim e tal. Esse aí que eu acho que é difícil, amor. Quer saber? Quem eu ando por aí? Esse aí que eu acho que é o difícil que eu te falei. E se eu ficar de olho neles? Você faria isso? Muito obrigado. Se você, por acaso, encontrar um deles, me liga, por favor. E aí, Jeff. Parabéns pela cerimônia de hoje. Vai ser bom quando acabar. Um caminhão che... Outra câmera. Deve ser a Black Cat. Tá com ciúmes porque eu fui visitar meu outro homem? Espero que sim. Mas fica tranquilo que caras malvadas não fazem meu tipo. Onde está essa porcaria, mano? Onde está essa porcaria, mano? Onde está essa porcaria, mano? Onde está? Onde está? Ainda muito. Onde está? Tchau lá, pai. Você chega em tudo, cancela tudo, você pega a missão, termina no meio. Minha mulher me mata se eu deixar de me preparar pra cerimônia pra brincar de policia ladrão. Mas achei que meu parceiro amigo da vizinhança gostaria de saber. Entendi. Vou dar uma passada e te conto o que descobri. E olha, uma dica é saber falar em público. Tchau, tchau. Só imaginar todo mundo sem roupa. Espera, o Osborne não. Ah, quer saber, deixa pra lá. Tá bom, vocês tem que levar como treinamento de avião. Não pegou. Não pegou. Jeff, eu tô aqui. O que você vê? Ah, sim, o Hef. O Jeff quer eles mortos. Olha o tempo, mano. Que difícil. Rapinha, você não pegou o outro. Quando você passa dentro, você pega o outro. Tem que jogar, é jogo má mão. Só faz, faz. Não faz essa então. Ah, mentira, mano. Ah, mentira, mano. Você não é obrigado a fazer, não. Não é da missão do jogo. Tá vendo? Você ganha tempo. 5 segundos. O tempo vai acabando. Se você errar... A mentira, é por quê? Amém. Biça onn. Você não é bravado. Não precisa dele. Nesse sentido, não é que me esquece. Não fui para lá. Não fui para lá. Só tirai ele, só eu vou lá. Só um gol para lá. Vamos tirar ela. Não fui para lá. Um gol para lá. Você não está bem. E aí o canal Obrigado a fazer isso cancela E aí o ele é você macacão bacana gostei e saia dos meus negócios e espera os demônios quem é o líder é um jeito de acelerar e desacelerar e salvando vilões de outros vilões não é o que imaginava fazer hoje E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Estou estressado.